Seca Calma Vladimir Putin afirma que os Estados Unidos fomentam uma iminente guerra tecnológica global. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que os esforços dos Estados Unidos para tirar a gigante de tecnologia chinesa, Huawei, do mercado global podem ser um sinal de que uma nova guerra tecnológica está chegando. Washington há muito critica a Huawei e outra empresa chinesa de tecnologia, por supostas ligações com o governo chinês. Em maio, quando a guerra comercial entre Washington e Pequim se intensificou, a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou na lista negra a Huawei, citando preocupações com a segurança nacional. Vladimir Putin explicou ainda que as tentativas de monopolizar uma nova onda tecnológica por parte de alguns países dificultam a solução do problema da desigualdade global e levarão à desestabilização. A cruzada de Washington contra a empresa chinesa acontece quando as duas maiores economias do mundo estão envolvidas em uma disputa comercial, que resultou em tarifas de milhares de milhões em importações. A escalada mais recente fez com que os Estados Unidos aumentassem as tarifas para 25%, sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses, e a China voltasse com tarifas de até 25% sobre 5 mil produtos dos Estados Unidos, no valor de 60 bilhões de dólares. O que é isso?